Vamos direto para as ruas de Três Lagoas, com as ocorrências policiais? Ainda não? Sem conexão ainda. Sem conexão? Então vamos falar de economia. Gente, a onda de calor que castigou aí no verão e no início de outono impactou diretamente no preço dos alimentos, principalmente o dos hortifruti. Confira na reportagem. Quem vai ao supermercado ou sacolão sabe que os alimentos estão cada vez mais caros. Os itens da cesta básica aumentou em todas as cidades. É o que aponta uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Nos três primeiros meses de 2024, o custo da cesta básica aumentou em todas as cidades, com variações que oscilaram entre 1,42%. O preço do pão francês em Três Lagoas, o quilo do alimento, podia ser encontrado em setembro de 2023 por R$ 10. Atualmente, o preço é de R$ 14,93, o quilo. E olha que a farinha de trigo sofreu vários reajustes do ano passado para cá. E na hora de colocar o alimento na mesa, é sempre uma surpresa desagradável. Sem prumento. Fiz, comeu é difícil. O meu, você sabe, é pequititinho, né? E daí? Como é que faz? Fazer o quê? Reduz na hora de comprar? Tem que ser. Não tem outro jeito. É complicado, né? Porque você... É quando parece que não deixa nem o salário subir, né? Quando o salário sobe, as coisas já subiu primeiro que o salário. Então, quando você vai comprar as coisas, quer dizer, já não dá mais, porque o salário já... Já as coisas subiu mais do que o salário. E, novamente, as condições climáticas são a justificativa para os reajustes das hortaliças e dos tubérculos. E se o consumidor não pesquisar, pode pagar até 68,79% mais caro. Veja o caso da batata inglesa, que era comercializada em 2023 por R$ 3,99 o quilo. Agora, o quilo da batata pode ser encontrada por R$ 7,99. Os hortifrutis foram os vilões do reajuste no preço. Destaque para o pepino, com alta de 35,32%. Seguido pela batata inglesa, 19,09%. A abobrinha apresentou um reajuste de 16,25%. Já o repolho, aumento de 11,88%. E tubérculos, raízes e legumes, 8,09%. Entre as frutas, altas que se destacaram foram da laranja, 22,15%. Maracujá, 21,89%. O limão, com reajuste de 20,48%. Da tangerina, com aumento de 12,59%. O abacate, 9,54%. A laranja-pera, 9,49%. E a banana prata, 8,24%. E novamente, quem amarga esses reajustes são os consumidores. Os preços estão assustadores, como explica essa dona de casa. Ah, o preço, né? Os preços não... Cada mês que você vai no mercado, você assusta. Sim, os preços não estão... Eu acho que o salário mínimo aumentou mínimo. E as coisas, a inflação, está comendo o que você tem, né? O pouquinho que você tem, vai tudo. Ainda de acordo com o Diese, a cesta básica está mais cara em diversas regiões do país. A entidade aponta que a questão climática, os conflitos externos e o câmbio desvalorizado que estimula a exportação e o forte impacto da demanda externa sobre os preços. Como explica Andréia Ferreira, economista do Diese em Mato Grosso do Sul. Entre as 17 capitais pesquisadas mensalmente pelo Diese, Campo Grande foi um dos locais onde se registrou queda no conjunto de alimentos que compõem a cesta básica. Enquanto a retração na capital morena foi de 2,43%, altas foram registradas em capitais do Norte e Nordeste, como Belém, Salvador, Aracaju e Natal. E também em capitais de outras regiões, como na capital federal, na capital paulista e na capital catarinense. Mesmo diante dessas altas, quedas no preço da batata foram registradas e podem continuar, se as boas condições climáticas permanecerem nas regiões produtoras. No caso do tomate, as variações climáticas tiveram efeito oposto ao do tubérculo e os preços subiram de modo significativo, assim como o preço da banana. O indicador, que é uma ponderação entre as variedades nanica e prata, demonstra que a baixa oferta da banana prata contribuiu para que os preços se mantivessem aquecidos, situação que pode permanecer até o segundo semestre, época de safra da fruta. Maiores produtores mundiais de trigo e que permanecem em guerra passados dois anos, Rússia e Ucrânia, têm conseguido manter um bom fornecimento do cereal, o que explica os preços em baixa, tanto para produtores quanto para consumidores. Por isso, o preço do pãozinho francês tem se mantido estável no período.